E a COP26 será em Glasgow, na Escócia, que vai ser palco de um intenso debate sobre as consequências do aquecimento do planeta e a redução e emissão de gases do efeito estufa. Esse é o assunto para a colunista Samanta Pineda. Com a aproximação da COP26, que vai acontecer em Glasgow, de 1º a 12 de novembro, o Brasil segue tomando medidas. Para a gente fazer um resumo aqui, nós começamos lá em 2009, com a nossa lei de redução de emissões de gases de efeito estufa, mas ainda era um contexto de protocolo de Kyoto, não era o atual protocolo de Paris. O Brasil tinha dificuldades e tinha algumas metas que ainda não eram muito palpáveis. Isso evoluiu, com certeza, depois do protocolo de Paris. O Brasil conseguiu fazer um inventário mais real de emissão de gases de efeito estufa. Chegamos aí à conclusão de que emitimos menos de 3% dos gases de efeito estufa emitidos no mundo. Volto a repetir, China, Estados Unidos, União Europeia e Índia são os quatro primeiros. E o setor que mais emite esses gases é a geração de energia. Tanto energia elétrica, quanto energia para transportes, para aquecimento de casas, principalmente na Europa, que é baseada em combustíveis fósseis. Aqui no Brasil nós tivemos a lei de política nacional de pagamento por serviços ambientais no começo desse ano. Depois tivemos o lançamento da CPR verde para fazer efetivamente desse carbono um produto que pode ser um incremento de renda para o produtor rural. E que sim, é um produto que tem abundância aqui no Brasil, essa captação de carbono principalmente. Tivemos o lançamento do plano ABC+, que traz uma meta super ousada de atingimento de 72 milhões de hectares de agricultura de baixo carbono, são duas vezes o Reino Unido. E agora tivemos essa semana a aprovação pelo Senado de um projeto de lei que atualiza essas metas, modifica, portanto, a nossa lei de redução de emissão de gases de efeito estufa e traz para 2025 o fim do desmatamento ilegal no Brasil. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, quando participou da Cúpula do Clima, assumiu zerar esse desmatamento ilegal até 2030. Então esse projeto de lei antecipa e exige que o governo mostre as ações que vai tomar para chegar nesse número, nessa redução. Enfim, eu acho que o Brasil tem muita coisa para mostrar nessa conferência planetária que discute as mudanças climáticas. Nós somos parte da solução e vamos acompanhar, estaremos lá ao vivo trazendo as informações para você.